E você ainda usa telefone fixo? Tem muita gente que não, né? Tanto que a telefonia no Brasil está encolhendo e aqui no interior de São Paulo não é diferente. Essa diminuição também é registrada no número de linhas móveis, viu? A Michele Bacelar explica os motivos. É tanta gente falando ao celular, será que ainda existe alguém com telefone fixo em casa? Difícil, viu? A Jane, que não desgruda do telefone móvel, cancelou a linha fixa, já que poderia pagar mais barato para ter o mesmo serviço em qualquer lugar. O valor da conta do fixo que ela tinha era de 200 reais por mês. Hoje, usando só esse aparelhinho aí, que além de fazer ligações, ainda tem internet, a dona de casa gasta em média 50 reais por mês. O móvel, que eu faço ligações para todas as prestadoras, faço fixo, e eu pago bem pequeno do que o fixo, né? Então, eu prefiro ter o celular. Eu ligo para todo mundo, todo mundo me acha, não compensa. Para mim, na minha opinião, não compensa ter mais o fixo. Você já teve? Já tive. E tinha problema? Tinha problema, a conta era um absurdo. Para milhares de pessoas, ter uma linha de telefone em casa não é mais prioridade. Nos últimos 12 meses, um milhão e meio de linhas telefônicas fixas foram canceladas em todo o país. Em Arasatuba, o número caiu quase 3%, quando mais de 2 mil linhas foram canceladas nesse período. Em São José do Rio Preto, houve mais cancelamentos. Foram mais de 10 mil linhas telefônicas fixas desligadas em um ano. Uma redução de mais de 5%. Já em Presidente Prudente, a queda foi de quase 4%, com mais de 2.500 linhas desativadas. Nos últimos dois anos, o número de linhas de celular também diminuiu. Em todo o país, a redução foi de quase 15%. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o motivo do cancelamento é sempre o mesmo. A insatisfação do cliente em relação ao serviço prestado pela operadora. Se alguém pede seu número de telefone fixo? Não tenho. E celular? Tenho. Por que? Só celular? Não, na verdade eu tinha fixo, né? Mas aí como estava vindo uma conta muito alta, a gente optou porque em casa é mais Wi-Fi que a gente usa, né? Então fica conectado sempre no celular, no WhatsApp, para conversar com as pessoas até mais rápido. É por isso que as reclamações sobre os atendimentos das operadoras de telefonia lideram o ranking do serviço de proteção ao consumidor. Os consumidores têm encontrado muita dificuldade na prestação de serviço da telefonia. A gente, nós entendemos que existe em alguns casos a má prestação de serviço. Então por isso que ela lidera, né? E os consumidores encontram muita dificuldade em procurar a quem recorrer. E muitas vezes procuram o PROCON. Os problemas mais recorrentes aqui são a cobrança indevida, a dificuldade na ligação, a dificuldade no cancelamento. E não tem jeito, a única forma de garantir a melhoria dos serviços é mesmo reclamar e reclamar. O PROCON vai abrir um procedimento preliminar. Caso não seja resolvido nesse procedimento preliminar, nós instauramos um processo administrativo, onde vai ser marcada uma audiência e aí nós vamos buscar uma solução para o consumidor. O grande histórico que nós temos aqui são de audiências com resultados satisfatórios para os consumidores.